Boa tarde a todos e todas. Primeiro, gostaria de parabenizar a organização, a comissão organizadora do Sistema Parque, nesse evento que é combrega e agrega os pesquisadores, pesquisadoras da área de arquitetura e urbanismo, todas as graduações do Brasil. Um grande encontro de trocas, de partilhas, de experiências, de diálogos entre campos consolidados, campos de desenvolvimento e áreas que estão se construindo e se constituindo agora. Essa mesa é proposta pelo coletivo de professores e professoras, chamado AfroArc, que é o coletivo de pesquisadores de arquitetura e urbanismo afrodiaspóricos, um conjunto de professores em todas as regiões do Brasil, e também composto por africanos, sobretudo de países de língua portuguesa, como Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique. Entrando agora mais recentemente, pesquisadores do Benin e da Nigéria, fazendo esse diálogo já há um certo tempo, de forma mais consistente e mais transdisciplinar, a partir de 2019. Além de arquitetos urbanistas brasileiros e africanos, nós também temos profissionais e pesquisadores na área de sociologia urbana, atropologia urbana e geografia, que trabalham com a cidade, que trabalham com o planejamento das cidades e arquitetura. Nesse viés, eu apresento aqui, eu convido a compor a mesa e fazer sua apresentação, a professora Joana Dark, que é a nossa primeira palestrante, a fazer a sua fala. E nós teremos como composição de mesa a professora Joana Dark, o professor Carlos Henrique, Andréa Moazade, infelizmente a professora Ana Baroni, da USP, não vai poder estar presente conosco, faz parte da escola ativa em função de problemas de saúde. E a professora Ani Ivo, da FAOF, bem-vindos de problemas de conexão, problemas técnicos. Então, nesse sentido, eu convido a poder fazer sua apresentação, a professora Joana Oliveira, a professora Joana Dark, a professora é professora do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, IAUSP, doutora em arquitetura e urbanismo pelo IAUSP e pós-doutoranda no referido instituto, com o projeto Territórios Negros Urbanos na Pós-Abulição, Espaços, Memórias e Resistências. Pesquisadora do grupo de pesquisa Patrimônio, Cidades e Territórios, integrante do projeto de políticas públicas e funções socioambientais da cidade, estudo sobre reabilitação de imóveis em áreas de interesse histórico no Brasil e Portugal, é professora colaboradora da disciplina de programação de produção arquitetônica paulista no século XIX e até meados do século XX, e na disciplina de graduação Aspectos Patrimônio Histórico e Arquitetônico do Teio paulista, caso de estudos de preservação e intervenção, ambas oferecidas por IAUSP, integrante da Comissão de Direito das Mulheres do IAUSP, e uma associada do Centro de Instituto Internacional para a Conservação do Patrimônio no Brasil, CICOP Brasil, membro suplente da CONDEPASC de São Carlos e membro suplente do Conselho Curador da Fundação Pró-Memória de São Carlos de 2017 e 2018, membro associada do ANAPARC, graduada em Ciências Sociais para a UNESP de 2005, com temas, trabalha com temas de história da arquitetura, arquitetura africana e afro-brasileira, patrimônio cultural brasileiro, história social da escravidão e da pós-abunição, na perspectiva transatlântica, abordando a questão de negritude, de gênero e racismo, cidades e territórios negros. Então, com a palavra, a professora Jona D'Arc de Oliveira. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de compor essa mesa com os colegas que estão aqui presentes, o professor Fábio, Carlos Henrique, Andréia Mouassab, pessoas com as quais eu tenho a honra de compartilhar os trabalhos e compor a equipe do AfroArc, como o professor Fábio Velami já também falou. Bom, sem mais delongas, eu vou já colocar a minha apresentação para que a gente tenha tempo de conversar sobre o tema e também possamos aí ter um momento para trocas e etc. Vocês estão vendo em tela cheia? Sim. Em tela cheia, não. Tá, agora sim. Agora foi? Ótimo. Só um minutinho, por favor. Bom, a minha fala de hoje ela tem como título Racismo e Cidade As Práticas de Exclusão Espacial dos Povos Negros em São Carlos. Primeiramente, eu gostaria de falar que São Carlos é um município do estado de São Paulo, fica no interior. É um município que emergiu aí a partir principalmente da lavoura cafeeira e que contou, então, com um grande número de escravos para trabalharem na lavoura, no núcleo urbano e nas mais variadas atividades, assim como outras cidades do nosso país. Então, São Carlos, ele apresenta uma história da população negra, uma história que comumente, assim também como em outros locais, foi apagada e que vem sendo recontada por uma série de pesquisadores que estão se voltando aí para essa temática. E eu tive e tenho a oportunidade de trazer essa discussão para o campo da arquitetura e urbanismo na cidade de São Carlos, que é pensar a cidade, pensar a população negra e o que foi feito para que essa população se inserisse no espaço urbano, no que nós chamamos de pós-abolição. Como o professor Fábio falou, eu estou atualmente como professora colaboradora no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e também como pós-doutoranda e estou mapeando os territórios negros no estado de São Paulo e tenho aí como supervisora a professora Eulália Portela Negrelos. Bom, primeiro que o tema que hoje centra a minha fala ele vai ao encontro das temáticas racismo e cidade e é um desdobramento da minha tese de doutorado que foi defendida nesse mesmo instituto onde hoje eu estou atuando em 2015 e que acabou gerando o livro da Senzala para Onde Negros e Negras no Pós-Abolição em São Carlos de 1880 a 1910 que foi publicado pela Fundação para a Memória em 2018. Então, dentro desse livro há um aspecto eu trabalho variadas questões em torno da questão racial e cidade mas há também dentro do livro uma questão mais específica que aborda o tema racismo e cidade. E aí, para falar sobre essas questões para entender a configuração dessa relação de racismo e cidade no município de São Carlos eu utilizei alguns métodos e materiais que estão muito em diálogo com a história social. Então, eu busquei muitas ferramentas analíticas dentro desse campo da história social e também da sociologia e da arquitetura e urbanismo. que é a área, o programa em que eu desenvolvi meu mestrado, meu doutorado e o pós-doutorado. A documentação mais essencial para entender essa relação da população negra com o espaço urbano no pós-abolição no município foram os processos criminais e aí num recorte temporal de 1880 a 1910. esses processos criminais eles vieram chegaram até mim por meio do arquivo da Fundação Promemória eu tive acesso a eles por meio dessa instituição e eu construí uma tabela que envolveu todos os processos que envolveram a população negra no município e essa tabela então foi construída e gerou aí dentro desse período desse recorte tanto no espaço urbano como no rural 1184 processos envolvendo a população negra esses processos foram todos lidos transcritos digitalizados e eu acabei me debruçando sobre aqueles que estavam relacionados ao espaço urbano mais diretamente então eu tirei o espaço rural e aí foquei a minha análise nessas 2.784 imagens que componham esses 24 processos criminais e aí os processos que nos deram informações sobre essas relações conflituosas envolvendo a população negra eu fiz uma análise para entender os homens e as mulheres a participação pela questão de gênero e também o tipo a tipologia do ocorrido então nós temos homicídios o que veio à tona foram as lesões corporais furtos e também vadiagem que acabaram também sendo ocorrências atreladas a esses sujeitos além disso eu usei também jornais locais usei e empreguei o método da história oral para entender a configuração do espaço urbano e as ações de exclusão e marginalização que acabaram se estendendo aos descendentes das populações negras que foram imediatas após a abolição e também o recenseamento populacional de 1907 que trouxe aí uma série de informações extremamente importantes para eu entender a localização dessa população na cidade e para eu entender também o perfil desses sujeitos e também assim como os processos criminais a partir do recenseamento populacional de 1907 que é um documento que também está no acervo da Fundação para a Memória eu construí uma planilha só sobre as populações negras do município Bom diante dessa documentação e tendo todo esse escopo informacional diante de mim eu podendo me debruçar sobre esses elementos sobre esses conteúdos essas informações eu fui então construindo também uma narrativa teórica envolvendo autores como José Tavares Lira o Henrique Cunha Júnior Andrelino Campos para entender como é que o espaço urbano se configura logo depois do pós-abolição em outras cidades e que podem tecer informações importantes para que eu cruzasse tanto aquela documentação primária que eu estava trabalhando e aí esses referenciais teóricos e o que esses autores me trouxeram eles trazem aí uma interpretação da cidade em dois momentos que eles chamam de um momento que é chamado de pré-modernista que é o urbanismo que emerge aí na segunda metade do século XIX que pensa a cidade tendo como focos principais o higienismo e o sanitarismo que são questões que vão impactar efetivamente a vida e a localização dessas populações negras no município nesse momento a cidade ela passa então a ser pensada a partir das questões raciais e a partir das questões de zoneamento então atrela-se zoneamento à questão racial e para o Andrelino Campos nós temos aqui o início do que se chama um processo de segregação sócio-espacial no Brasil em linhas mais gerais esse urbanismo pré-modernista ele se a gente for fazer um recorte temporal nós temos aí de 1850 a 1900 um ideário muito mais higienista e sanitarista onde nós temos os códigos de posturas atuando efetivamente sobre a organização espacial teremos intervenções urbanas concepções eugênicas e vamos ter aí como alvo os corpos negros de 1900 a 1928 nós temos a chamada era das demolições que vão propor aí uma série de reformas urbanísticas que também vão impactar sobre as populações negras uma série de medidas sanitárias praticadas por médicos sanitaristas engenheiros e pensando aí num embelezamento e limpeza social racial do espaço urbano e aí efetivamente né mais uma vez impactando aí as populações negras segundo o Andrelino Campos também nesse momento o estado e capital imobiliário eles acabam preparando parte do solo da cidade para receber determinado segmento social restringindo então a permanência de grupos não desejados e esse pensamento higienista ele vai sustentar a maior parte das reflexões urbanas brasileiras na segunda metade do século 19 então é muito comum nós lidarmos com referenciais teóricos no campo do urbanismo que lidam com a questão racial apontando essa concepção urbanística brasileira que vai ter como foco a expulsão e a marginalização dos povos negros não só com relação a sua ocupação espacial mas também com relação a sua cultura suas práticas culturais e seus saberes e dentro dessa perspectiva nós elencamos como um documento fundamental que acabou funcionando como instrumental para essa marginalização os códigos de posturas que são instrumentos que vão garantir essa marginalização que vão impor uma série de restrições aos povos negros e as suas culturas bom voltando a documentação primária e a inconsonância com esse referencial mais teórico o que eu pude perceber nos processos criminais envolvendo a população negra no município de São Carlos principalmente que há um preconceito da justiça local com relação às pessoas negras que o tempo todo eram referenciadas como pretos sem nome pretos vadios ébrios aquele preto e aquela preta que não se sabe o nome apenas um corpo preto estendido no chão então a gente tem uma não há uma pessoalidade no tratamento desses sujeitos na maioria desses processos esses negros e negras foram vítimas de lesão corporal também foram vítimas no que concerne ao crime de vadiagem porque eles estavam apenas se deslocando pela cidade e aí então esse corpo negro não tinha essa liberdade do livre circular e acaba sendo reempreendido levado à prisão e etc há uma invisibilidade social e moral com relação a esses corpos constrói-se um estereótipo pautado em elementos desqualificadores que vai respingar nos depoimentos de todas as pessoas que compõem os processos que vão se referir sempre ao negro como um indivíduo vadio ébrio desordeiro e também há em todos os processos a condenação do negro quando ele é réu e a observação do branco quando ele é o réu e aí há então estratégias variadas para lidar com essas conjunturas dentre elas a mobilidade espacial que é a forma com que esses sujeitos que estão sendo aí tendo aí os seus direitos negados perante a justiça eles vão encontrar na mobilidade espacial uma forma de combaterem tais injustiças pensando nessa questão e para entender como é que essa mobilidade espacial se compõe então eu peguei todas as informações referenciais emergidas do recenteamento populacional para entender aí como é que essa população negra estava morando no município em 1907 e aí o que que a gente tem nós temos uma população branca de 33.826 no município nesse momento majoritariamente italiana e uma presença negra de 4.816 mas temos essa presença e essa presença ela precisa ser visibilizada essa história precisa ser contada então foi exatamente esse foco que nós direcionamos dentre essa população negra 3.487 ainda estavam ou permaneciam ou para lá tinham migrado no meio rural e 1.329 no meio urbano que foi a população que nós então decidimos analisar 944 desses indivíduos que estão no espaço urbano 944 estavam no centro e 385 nos demais bairros e aqui nós temos a configuração do município opa do município de São Carlos depois da abolição vocês veem que foi muito imediato o surgimento e o loteamento da Vila Nery em 1889 que fica exatamente as margens da cidade a Vila Pureza e a Vila Isabel em 1891 e não por acaso espaços ocupados majoritariamente por indivíduos negros se a gente for analisar aí essa ocupação nós temos então a Vila Isabel a Vila Pureza e a Vila Nery e também os subúrbios recebendo aí uma população negra e também a região central se nós vamos analisar a população que está na região central nós temos uma presença majoritariamente de mulheres em idade proativa com destaque aos serviços domésticos poucas são proprietárias e poucas também alfabetizadas e essas mulheres elas comumente estão em moradias plurifamiliares habitando cortiços porque a gente conseguiu cruzar as informações com os processos criminais que nos traziam também essas complementações e ou morando no trabalho então a maioria dessas mulheres elas estão aqui ocupando os serviços domésticos os negros e as negras da Vila Nery elas também eles se dividem em uma presença equilibrada entre homens e mulheres majoritariamente solteiros em idade proativa apesar de estarem morando no espaço urbano ainda se ocupam no meio rural o que era algo também extremamente visível para essas populações tendo em vista que o trabalho formal era um trabalho negado a maioria desses jeitos então eles vão se dedicar integralmente a trabalhos informais sem nenhum tipo de garantia ou continuar desenvolvendo atividades no meio rural e poucos deles também se estabeleceram como proprietário nesse bairro e também poucos alfabetizados na Vila Pureza a gente tem uma presença também equilibrada de homens e mulheres também majoritariamente solteiros em idade proativa proativa a gente chamou indivíduos que tinham de 14 a 65 anos a gente tem um destaque também as ocupações no meio rural e uma pequena presença de atividades domésticas uma presença significativa de proprietários então eles são donos dos seus lotes eu tive a possibilidade de entrevistar um descendente de um indivíduo que conseguiu adquirir um lote logo no pós-abolição na Vila Pureza em que o pai foi escravo do fazendeiro que fez o loteamento e o loteamento desculpa e aí as formas com que essa posse foi executada elas variaram bastante então tinha a troca da terra em troca de trabalho pagamento monetário mas também muitas trocas que não foram efetivadas fazendo Joana faltam 3 minutos tá bom pode continuar fazendo com que muitas famílias negras não tivessem acesso a a documentos que comprovassem a sua propriedade bom gente como tem pouco tempo eu vou passar bom dentro dessa perspectiva nós temos nesse conjunto de ações em que a população negra não tem acesso a emprego formal está alocada nas regiões marginais da cidade tem as suas culturas todas deturpadas e criminalizadas o que emerge então são verdadeiros quilombos urbanos que são inseridos nos espaços urbanos como espaços de resistência e que vão contemplar as práticas culturais os saberes as formas de morar as socializações e as culturas negras em geral e eu acabei encontrando esses quilombos urbanos no município de São Carlos que eu chamei de casa e quintais negros que se tornaram territórios negros de resistência o Walter Fraga Filho coloca a casa como um dos maiores símbolos da liberdade para a população negra e eu fui encontrar exatamente isso aí no município de São Carlos a gente tem uma presença uma valorização muito grande dos laços de parentesco há uma ocupação coletiva do lote e das moradias e também uma organização extremamente hierarquizada desses espaços aqui nós temos como exemplo a dona Margarida Estevam Ramos moradora da Vila Isabel que ocupou a casa e o quintal de uma forma muito aquilombada o espaço funcionando como espaço de encontro a prática da capoeira para as rezas para os encontros familiares o mesmo vai acontecer com a Geralda Fermiano que é a chamada Gegê que também a gente percebe a presença da família a gente consegue perceber a presença das hortas das plantas sagradas a manutenção do terreiro do quintal em chão de terra batida os encontros as rezas o mesmo acontece com a dona Benedita geralmente são espaços e lotes bem grandes com uma preservação da área verde as casas acabam se sobrepondo vejam que cada membro da família que vai chegando um cômodo vai sendo construído para receber esse novo membro então a gente tem então essa recepção e essa organização muito similar a muitas tribos africanas que tem essa comunhão do espaço e essa partilha do espaço aqui a gente tem uma imagem do terreiro do quintal da dona Benedita e quais são os apontamentos que a gente tira de todo esse material apresentado de todas essas análises que houve uma construção de um estereótipo pautado em elementos desqualificadores com relação às populações negras construiu-se uma invisibilidade social um descaso da justiça local a cor da pele ela funcionava como determinante no desfecho dos processos houve estratégias de resistência frente a esses obstáculos sociais eles fizeram com que os seus modos de vida fossem apoiados em anseios conhecimentos crenças e experiências usaram a mobilidade espacial se empregaram em atividades informais com extensas e intensas jornadas de trabalho a presença deles tanto no centro como nos bairros pobres da cidade houve uma série de perseguições às suas práticas e manifestações culturais mas em resposta a essas perseguições a casa e o quintal acabam aí emergindo como um território negro de resistência se chamando um quilombo urbano e esses quilombos urbanos se apresentam como territórios domésticos majoritariamente chefiados por mulheres onde há uma ocupação coletiva do lote os quintais em terra têm uma significação sagrada há uma série de manifestações culturais que são realizadas entre muros e para grupos muito específicos e esses espaços acabam também contribuindo para a preservação da cultura negra e aí eu encerro a minha fala com uma passagem um dizer de uma militante negra do município de São Carlos que já faleceu faleceu durante o desenvolvimento do meu doutorado onde ela coloca que a cidade não foi feita para nós então é fazendo na verdade um feche fechando aí essa percepção que a própria população negra tem de que o espaço urbano não foi feito para eles a cidade não foi feita pensando na sua cultura nos seus saberes nas suas práticas e nas suas vivências é isso muito obrigada professora Jona D'Arte belíssimo trabalho um trabalho referencial num momento bastante delicado de transição da entre a escravidão e pós-abunição para onde eles foram e aí diáloga muito com aquele filme documentário de Cafundó de Lázaro Ramos que trata um pouco da história do preto velho que retrata exatamente esse momento que você está passando mas a gente deixa isso para o debate muito obrigado pela apresentação e eu convido agora para poder fazer uso da palavra e apresentar o trabalho do professor Carlos Henrique professor da ANB professor Carlos Henrique professor Carlos Henrique Magalhães de Lima ele é arquiteto e urbanista pela Universidade de Brasília mestre pelo programa de pão-graduação da Faculdade de Arquitetura Urbanismo da Universidade de Brasília e doutor pelo programa de pão-graduação e urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro com parte da pesquisa desenvolvido no laboratório Arquitetura, Cultura e Sociedade século XIX e século XXI por lá da Escola Nacional Superior de Arquitetura Paris e Malacai foi professor substituto da Universidade Federal do Rio de Janeiro em instituições privadas do ensino de Brasília é professor atual atualmente professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília integrante do grupo de pesquisas arquivos, fontes e narrativas entre cidades e arquitetura e design com a palavra para o professor Carlos Henrique e Magalhães de Lima Obrigado Fábio boa tarde todo mundo obrigado poder compartilhar aqui a gente tem poucos momentos de encontro assim do grupo e ao mesmo tempo a gente permanece sempre em contato por meios digitais aí não que isso não seja um meio digital mas enfim acho que é bom a gente poder se sentar e conversar algumas coisas eu acho que enfim o trabalho da Joana é muito pautado por uma rigor assim é um trabalho com foco ou seja pequenas situações que iluminam vários problemas assim não pequenas situações mas são casos são estudos tem um vínculo maior com o território assim e acho que assim o que eu preparei muito brevemente para conversar aqui era mais uma uma especulação mesmo teórica experimento vínculos de um problema que é o tipo de problema que está informando as pesquisas que eu estou desenvolvendo as disciplinas e eventualmente até mudanças curriculares estudos para poder pensar um pouco o conteúdo do que a gente trabalha em graduação com os estudantes e como é que a gente tem enfim uma determinada trajetória para refletir sobre o urbanismo né então o que eu imaginei assim da gente pensar eu ia começar falando sobre o compêndio mítico do Rio de Janeiro que é uma obra um conjunto de cinco livros do Alberto Mussa em que crimes reais ou ficcionais dão partida para cada um dos livros né cada história se passa em um século desde a fundação do Rio de Janeiro e o Mussa desenha mapas escreve caminhos ruas atmosferas compõe ficções em que as trajetórias dos personagens se confundem com histórias da cidade ou talvez com a história da cidade porque é impossível e inimaginável pensar a experiência urbana do Rio de Janeiro sem a presença e a experiência de negras e negros não só nas ruas mas o agenciamento de espaços marcadamente caracterizados assim por ideais comunitárias além disso os mitos que formam uma cosmologia muito particular e localizada mas que tem conexões com outros espaços não tem um topos caracterizado mas tem conexões com outros espaços eu peço licença para apresentar o que para muitos vai ser uma obviedade mas as expressões produzidas pela diáspora não a diáspora em si que é um empreendimento de fragmentação e traumas as expressões que se produzem a partir daí elas compreendem um conjunto muito heterogêneo e vagamente articulado de concepções de existência de práticas de mundo reunidas enfim por linhas de força desenhadas por esses são esses personagens do Mussa Amazonas da Lenda do Juro Pari Demônio dos Sonhos Zé Pilintra as Matas de Capoeira os Jogos de Pernada na região do Porto malandros ciganas tropas de trabalho e assim por diante são cinco livros a primeira história do mundo fala o primeiro assassinato do Rio de Janeiro o trono da Raia Ginga um livro também mitológico sobre diversas nações africanas e como que isso se configura no espaço da trama é muito bonito muito impressionante a hipótese humana que circula ali entre o bairro do Catumbi e a região portuária amparado numa história familiar do Musa é o senhor do lado esquerdo que não dá nem para falar muita coisa para não dar nenhum tipo de spoiler porque na verdade são romances que tem tramas policiais então fica mais difícil contar alguma coisa e esse A Biblioteca Elementar que é um período sobre bruxas enfim também é uma outra história muito interessante sobre um século que não é muito explorado na história do Rio bom todos eles o porto está um pouco presente as zonas portuais como a gente sabe estuda na história da conformação dos lugares das cidades elas foram fundamentais para a configuração dos metrópoles no curso da formação do complexo intercontinental atlântico iniciado no século 15 e a constituição de um império marinho exterior em países europeus foi feita entre rivalidades internacionais e interrupções frequentes mas a gente tem que considerar sempre o papel central dessas trocas para a especialização desses lugares mesmo aqueles que não participavam ativamente de uma relação de comércio portos em costas distantes do Atlântico na Inglaterra também foram considerada bem consideravelmente modificados nós vamos por trás do Rio de Janeiro essa rede de comércio e de sequestro de tráfico se conecta à economia urbana não parada na mão de obra de escravizados e africanos livres e o porto torna-se um entreposto de revenda de escravos para regiões sudeste sul do país para as minas de ouro e fazendas do café do Vale do Paraíbe quem vai explorar isso muito bem é o Manu Florentino no livro dele em costas negras que é um trabalho de 2016 que é muito exemplar na quantidade de dados que ele consegue compilar e levantar para debate nos romances do Moussa o espaço ganha outras camadas esse espaço do porto pois a sua abordagem a abordagem dele incorpora elementos de cosmologias muito diversas como eu disse em seus conteúdos e manifestações a percepção tátil dos espaços as memórias das experiências inscritas nos lugares se movimentam nesse território síntese onde se cruzam por um lado os regimes de dispossessão e de controle elaborados pelo vértice dominante e por outras experiências e manifestações negras em seu caráter estável e cambiante isso aponta possibilidades interpretativas que podem contribuir para historiar esses espaços e as intervenções em que elas acontecem ali mas em que sentido se a gente considerar que a vida de negras e negros nas ruas foi fonte e foco das práticas urbanísticas elaboradas nessa região desde o império pelo menos a gente tem uma constatação e pode começar a entender que ocorreu aqui algo semelhante talvez aprofundado aos empreendimentos coloniais apontados por autores como Tom Avermeid e a Marion von Osten para a formação do campo urbanístico quer dizer não só a partir de uma experiência da transformação e da distribuição de recursos o urbanismo não é só uma técnica mas ele é também uma prática de controle e aí no Brasil a gente pode identificar ao menos duas características principais a porosidade entre atores públicos e privados para transferência de renda e de propriedade para as mãos de setores privilegiados em detrimento de classes trabalhadoras a configuração de normas de conduta no espaço público caracterizados pela proliferação da vigilância coerção criminalização de práticas culturais e religiosas e enfim essas expressões sejam materiais e simbólicas de controle elas atravessaram intactas mais de um século desembocando num tipo de urbanização estratégica em que pouco se busca melhor compreensão dos lugares das atividades dos usos dos programas mais adequados e enfim é uma combinação que está muito associada ao que é a expropriação entrelaçada do qual alguns autores vão falar recentemente como o Guilherme Gonçalves e o Sérgio Costas quer dizer esse enrijecimento das disposições espaciais centralização das funções produzidas ali no porto urbano governar por retas como escreve a Maria Alice Rezende Carvalho naquele livro dela super interessante instigante construção desse espaço homogêneo exótico para acumulação de capital está também relacionado a essas outras dimensões que foram responsáveis por subtrair bastante do que é a experiência dessas populações nesse espaço como a abertura da avenida central e assim por diante mas enfim nesse contexto a demarcação dos terrenos por parte assim do príncipe regente das praias da gamboa do saco dos alfeires para a construção dos trapichos por exemplo tem um papel muito central né os trapichos trapichos alfandegados era reconversão de galpões para a construção de novos entrepostos que fossem suficientemente numerosos e dispersos na malha para poder no século XIX o século XX se adensa de uma forma considerável nas diversas ilhas da Baía de Guanabara e no continente numa extensão que vai desde o Paço Imperial até São Cristóvão e nessa extensão da Orla Marinha você vai ter assim docas complexos de silos e mais de 60 trapichos colados uns nos outros onde estavam depósitos públicos e também companhias particulares né então essa apropriação boa parte de quem comandava e organizava esses espaços eram antigos sequestradores antigos traficantes quer dizer passa o dinheiro passa a circular de uma mão aliás muda o maneiro como o dinheiro circula mas eles permanecem nas mesmas mãos né não há uma capacidade assim da estrutura do Estado de incluir boa parte da população que estava ali aos mínimos padrões de cidadania ou mesmo de consumo né e além disso essa população não nobre né majoritariamente negra foi mantida alienada do seu trabalho e separada do meio de subsistência mais importante que é a terra né africanas africanos descendentes estavam sujeitos a uma dinâmica de fundiária que era controlada pela igreja pelas ordens e irmandades religiosas que identifica um grande número de propriedades e utilizavam a mão de obra de escravizados ou libertos para construir alugar moradias que depois eram arrendadas para os mesmos trabalhadores que muitas vezes não tinham condições nem capacidade de acargar com esses cursos e passavam as noites e dias ali nas ruas como ainda hoje é em alguns enfim parte da população que mora nas ruas que dorme nas ruas do Rio de Janeiro é porque não consegue arcar com os cursos de transporte para poder voltar para casa então nesse cenário talvez seja importante até se toque as transformações urbanas ocasionadas pela abertura dos portos das Nações Amigas a construção de equipamentos públicos para o fugo da família real para o Brasil resultou sim instituições e construções importantes mas também realizações que são coetâneas como o Lázaro da Gamboa na região do Valango de 1810 que é uma empreitada capitaneada organizada por traficantes e sequestradores escravizados ou mesmo o Cemitério dos Pretos Novos que são dois equipamentos que não são fenômenos tangenciais de um problema de formação urbanística mas eles são centrais então o espaço público torna-se um fenômeno multidimensional em que se entrecruzam questões relacionadas à cultura e trabalho essa vida nas ruas as dimensões desses princípios eles se transmutam à medida em que correspondem a processos de dominação que estão enredados por essas práticas urbanísticas essa violência urbanística mas ao mesmo tempo quando a gente coloca em um polo de tensão essas experiências de rua a gente vai ver que essa dominação colonizadora sempre encontrou e que não é homogênea claro mas sempre encontrou resistências e reconfigurações de ordens que também configuram e deram a dinâmica da vida urbana no porto e o resultado que a gente tem hoje ou seja tanto das práticas urbanísticas que permanecem quanto da experiência de cultura e de festa foi construída por meio dessas fugas muitas vezes feitas em silêncio e fugas não só no sentido físico deslocamento mas de imaginativo dessas populações e acompanhar essas trajetórias nos espaços pode nos auxiliar na decifração sobre as formas desse urbanismo que ele é parcial limitante como a gente sentou acima mas ao mesmo tempo especular sobre futuros urbanos como descrito pelo Guattari em textos dos anos 90 ele chama o mergulho caósmico catastrófico que foi a escravização das populações negras nos continentes norte e sul-americano resultou também na conjugação de expressões culturais com o imaginário urbanístico de caráter civilizador vestidos de um imaginário de etnias africanas resultaram num tipo de socialização no próprio seio dos territórios que experimentaram essa escravização de forma prolongada acho que poucos países tiveram tanta escravização nos próprios territórios como o Brasil então isso particulariza um pouco as experiências urbanísticas que a gente está falando aqui agora que é narrada ali pela Marion e pelo Tom Vermete então esses encontros promoveram eu vou citar o Guattari eu abro aspas uma espécie de recombinação dos territórios existenciais subjetivos no seio dos quais não se afirmou uma subjetividade de resistência não só se afirmou uma subjetividade de resistência por parte de negros mas abriu linhas de potencialidade para pensar a história urbana para pensar o urbanismo a cidade então se afirma como um lugar de embates e efervescência popular não só um lugar apaziguado reunido na formulação urbanística como por exemplo a Avenida Presidente Barcas que é representação do regime de sua época em cena a pretensa objetividade da ordem daquele período mas ela foi constantemente reconfigurada e reimaginada a partir de tensões e universos que nunca existiram nunca encontraram lugar mas encontram lugares multiplicados assim como a subversão do Carnaval na Avenida faz um pouco isso como nos mostra o Bruno Carvalho um livro recente que é esse cidade porosa isso nos remete a figuras de pensamento diversas e por isso que o título é essa coisa da pedra pequena nos remete ao pensamento da Leda Maria Martins a respeito da encruzilhada que é a proposta intelectual de promover essa permeabilidade de códigos linguísticos filosóficos e religiosos de como eles circulam entre as pessoas produzindo uma cultura que se faz por meio de saberes das cosmovisões de povos em movimento encruzilhado não é um lugar mas uma metáfora de entre lugares no caso aqui debatido da cidade ele oferece alternativas às condições sufocantes das reformas urbanas por exemplo a autora vai falar que a encruzilhada é locus tangencial abro aspas também instância simbólica e metonímica da qual se processam por vias diversas as elaborações discursivas motivadas pelos próprios discursos que a coabitam então essa ideia de coabitar de tramar em silêncio é uma coisa importante central e fundante para essa experiência urbanística e de forma semelhante o Luiz Antônio Simas e o Luiz Rufino vou concluir afirmam que esses saberes as fagulhas produzidas por esses sujeitos por esses personagens que habitam a imaginação ficcional do Alberto Mussa e a vida de muitos coletivos negros que é supra-individual coletivos negros e também indígenas são capazes de produzir dinamicamente um arcabouço conceitual para que a gente possa dialogar com eles praticando o mundo junto aí pensando um pouco no que tem dito muito recentemente o Latour a gente às vezes não tem assim problemas teóricos muito complexos a gente tem problemas às vezes de como praticar junto algumas coisas e o Simas aproxima o Walter Benjamin e o Caboclo da Pedra Preta pensando sobre as teses da história e o aforrismo da pedria meio-dia que alumeia fragmentos minoritários não por serem poucos mas por serem minoritários no sentido próprio da palavra mas que sustentam grandes lageiros grandes camadas grandes narrativas de uma cidade inventada tramada muitas vezes num sussurro por aqueles que fizeram esse país no braço mesmo assim e na alma então essa é a agenda um pouco de pesquisa os resultados disso são muito diversos então em andamento a gente pode falar aí depois num diálogo vou interromper o compartilhamento que era só isso mesmo obrigado não sei se parou aí gente compartilhar desculpa aí parou parou Carlos pronto finalizou minha internet ficou um pouco lenta vou ficar só no áudio obrigado Carlos obrigado pela apresentação é um trabalho bastante rico bastante instigante na reflexão do período de janeiro início do século a partir das festividades do carnaval da população negra dos papos negros e eu convido agora para poder compor minha mesa para fazer sua apresentação a arquiteta Andréa Wasabi que ela é arquiteta urbanista mestre e doutora pelo programa de estudos que põe a graduação em comunicação e semiótica da PUC de São Paulo autora do livro Brasil Periferias a comunicação e sugerente do hip hop em 2011 finalista do Primo Jabuti em 2013 na categoria Ciências Humanas em 2007 e 2008 fez seu estágio de doutoramento no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra sobre orientação com a sua boa aventura em Sousa Santos e seus artigos científicos tem abordado direito à moradia direito ao território feminismo racismo tecnologias alternativas patrimônio histórico em 1992 trabalhou em planejamento urbano em desenvolvimento regional tendo como coordenado projetos em diversas partes do Brasil na Amazônia semiária do Vale São Francisco trabalhou com regularização podiária no CDHU na Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano de São Paulo nos anos 2000 se dedicou também a estudos na arte contemporânea tendo desenvolvido trabalhos próprios em arte digital performance e vídeo além de colaborar em grandes projetos como arte cidade na Amazon em Cabo Verde na África foi consultora do Ministério do Desenvolvimento Habitação e Ordenamento do Território e das Nações Unidas foi coordenadora de investigação e pesquisa do Centro de Investigação e Desenvolvimento Local e Ordenamento é parecerista ad hoc do processo de avaliação e seleção do período de coleção Cielo Brasil e atualmente é professora do curso de Arquitetura e Bonismo do Programa de Congravação em Políticas Públicas e Desenvolvimento da Universidade Federal de Integração Latino-Americana UNILA em Pós-Iguaçu então com a palavra eu passo para a professora Andréa Mazoado Obrigada Fábio nossa que apresentação tão completa obrigada eu queria claro primeiro cumprimentar e parabenizar a organização Denampark um esforço grande para transformar um evento que estava previsto para presencial num evento digital em meio a todas as questões que a gente tem enfrentado nesse país chegamos a mais de 1900 mortes diárias vivendo uma crise política inimaginável um tempo atrás e claro nesse contexto também agradecer imensamente ao Fábio Velami que reuniu a gente no grupo e trabalhou com afinco para a gente conseguir montar essa sessão livre e sobretudo na construção do tema na própria nossa própria área de conhecimento a construção desse campo de debate que eu acho que é fundamental e inadiável deixa eu começar aqui a minha parte de tela já está partilhando podem me confirmar bom eu vou acho que a minha apresentação é convergente com aquelas que me antecederam mas eu vou fazer um olhava um pouquinho diferente é um debate que eu venho fazendo aí desde Cabo Verde sobre tecnologia construtiva a relação com os impactos ambientais e a criminalização da pobreza no caso de Cabo Verde que incidia muito sobre as mulheres a criminalização das mulheres na panha de areia e aí quando eu venho para uni-la e migro digamos desloco a minha perspectiva para a América Latina então a questão racial fica extremamente presente então eu venho trabalhando nesse debate já há alguns anos nessa relação sobre ensino tecnologia classe e raça e claro que esse título de que lado a arquitetura está é também uma provocação para a nossa própria área em função especialmente de ignorar certos temas no debate quando a gente se isenta de se posicionar geralmente a gente colabora para uma manutenção da hegemonia acho que esse cenário tem se revertido nos últimos anos e espero que ganhe cada vez mais espaço no debate eu estou com um problema aqui talvez vocês possam me ajudar que eu a tela aqui do do zoom fica em cima do meu slide deixa eu ver aqui se eu consigo mudar para conseguir ler acho que deu certo consegui diminuir aqui então vou fazer esse alinhado a partir dessa dessa questão venho amadurecendo nos últimos anos inclusive com como que a arquitetura moderna tem colaborado para pautar a tecnologia construtiva prioritária no mundo mas especialmente na América Latina do concreto armado e todos os problemas na cadeia produtiva desse concreto armado e como que as questões raciais se imbricam nessa nessa lógica produtiva e nessa imagem que vocês estão vendo é da construção da ponte Rio Niterói dos anos 70 e teve uma matéria no Globo muito boa muito aprofundada com diversos relatos chama Travessias essa matéria com diversos relatos das viúvas dos operários da ponte Rio Niterói eu particularmente destaquei dois Maria Luísa viúva de operário morto em trabalho travou uma batalha contra a lentidão da justiça só conseguiu receber a indenização que lhe cabia pelo acidente em hados da década de 90 a ajuda para custear a escola dos filhos prometida após o desastre nunca recebeu não estou conseguindo ler a primeira parte da frase mas enfim da onde eu consigo ler que os danos foram pequenos queimaduras leves nos olhos que ele curava com batata inglesa cortada em rodelas finas colírio não adiantava o melhor mesmo era amarrar as rodelas na vista na hora de dormir de manhã a batata estava quase frita absorvia todo o calor esse operário era soldador e claro Lélia Gonzales que tem sido muito importante nesse debate todo que a gente vem travando aqui na Unila vai falar no livro lugar negro se não me engano mencionar que a grande loquente ponte Rio Niterói também poderia ser conhecida como o túmulo do trabalhador desconhecido tal número de vidas e vou acrescentar aqui vidas negras sobretudo ceifadas durante a sua construção eu vou fazer um pequeno exercício retórico de mostrar uma meia dúzia de fotos na sequência para vocês irem pensando avaliando o que essas fotos que eu estou mostrando tem em comum então a primeira sequência é da construção de Itaipu nos anos 70 Itaipu aqui em Foz do Iguaçu onde está a sede da Unila inclusive um dos campos da Unila fica praticamente embaixo da barragem de Itaipu dentro do parque tecnológico e essas fotos então são daquela construção para vocês observarem o que essas fotos tem em comum nessa aqui é Belo Monte mais recente dessa última década e agora voltando aos anos 60 fotos da construção de Brasília dos operários e de todo aquele canteiro de obra e aí o que essas fotos tem em comum elas todas tem a ver com o concreto amado elas fazem parte de um processo construtivo todo fragmentado que inclusive precisa da mediação das grandes construtoras isso também é uma questão para a gente debater é um trabalho extremamente pesado e insalubre com enormes riscos à saúde a gente viu aqueles pequenos relatos na ponte Rio Niterói mas existem outros problemas cantos de pele exposição ao sol alergia de pedreiro que é da poeira dessa obra enfim o número de mortes acidentes de trabalho também são enormes nos anos 60 e 70 Pedro Campos fez uma tese muito importante que vira livro que chama Estranhas Catedrais que recomendo bastante ele vai levantar o número de mortes por acidente de trabalho chega a um milhão e meio de pessoas por ano naquele momento então é muito chocante quando a gente começa a avaliar a tecnologia construtiva da perspectiva do trabalho da perspectiva dos operários e como é que a arquitetura vem se isentando ou vem evitando este debate evidente que a gente também vai resgatar Sérgio Ferro que mesmo nos anos 70 vai apontar essa questão do canteiro de obras mas ele não vai tratar da questão racial então a gente vai trazer o Sérgio Ferro e adicionar a questão racial naquele debate das péssimas condições de trabalho e alienação do trabalho então justamente o que a gente vai fazer nessa avaliação é entender a tecnologia dentro tecnologia construtiva dentro de um modelo de exploração do trabalho que é agudizado pelo avanço do capitalismo e não pode ser apartado na América Latina de uma análise da violência colonial a racialização do sistema mundo é um dos pilares mais estruturantes da sociedade nos últimos 500 anos colocando com a invasão das Américas a Europa ou seja o branco no centro do mundo isso aí é Aníbal Quirrano vou bebendo também muito da contribuição do pensamento decolonial nessas reflexões e igualmente a colonialidade do poder e as diferenças entre os humanos entre conquistadores e conquistados com base na ideia de raça acabou por classificar toda a população da América e mais tarde do mundo mais uma foto aqui da construção de Brasília do alojamento dos operários trazendo Malcolm X que vai dizer que não existe capitalismo sem racismo e Angela Davis na mesma direção vai afirmar que a raça informa a classe e a classe informa a raça e portanto a escolha tecnológica o modelo construtivo e a forma como ele se ajeita no contexto nacional perpetua a exploração da população negra e por isso chama a minha atenção sobretudo quando eu venho volto retorno depois de quatro anos em Cabo Verde para o Brasil a ausência do debate racial em arquitetura e urbanismo aqui sobretudo quando a exploração da mão de obra pela construção civil tem cor quem carrega o saco de cimento é o trabalhador negro e isso não é de hoje acho que agora vou convergir bastante com o debate que a Joana trouxe que é o trânsito atlântico de saberes que a gente conhece muito pouco mas a gente tem um amplo leque de cidades históricas de arquitetura colonial tombada numa talvez supervalorização dessa arquitetura entre aspas de origem europeia na sua genealogia mas ignorando toda a contribuição das pessoas negras que eram elas que estavam ali construindo quem estava fazendo todo esse trabalho de cantaria toda a tecnologia da construção foi desenvolvido pelas pessoas negras e elas não foram trazidas e aí já tem vários estudos não na arquitetura mas em outras áreas que vem mostrando como essas pessoas traziam conhecimento e que elas eram alocadas inclusive no território não apenas pela sua força física que é um dos mitos criados com relação à população negra mas também pelas suas habilidades intelectuais e pelo seu conhecimento e Ouro Preto tem sido digamos um dos primeiros locais que eu tomei conhecimento que está fazendo um debate fantástico até uns minutos atrás o Rodrigo Nogueira estava aqui na sala que é do nosso grupo de pesquisa do Malota e que vem trabalhando ali com pessoal bacana da Mina do Veloso justamente tratando do conhecimento sobre mineralogia trazido pelas pessoas do continente africano esse é um ponto o outro ponto é como no desenho do território a gente tem que as pessoas negras e não brancas negras e indígenas são fixadas nas partes piores de maior risco do território nacional e aí que não é casual que eu trago essas duas fotos de Mariana e de Bento Rodrigues aí com seus moradores majoritariamente negros vítimas do crime da Vale e aí claro tem todo um debate das zonas de sacrifício do racismo ambiental que ela é muito importante para nos amparar nessas reflexões e aí como eu falei antes o Sérgio Ferro já trouxe a questão do canteiro para nós e tem um trechinho onde ele evoca Tafuri num dos livros dele que se não me engano eu não sei se é no desenho canteiro ou se é no trabalho livre mas ele vai falar que a longa história sobre a longa história do desprezo com que os tratados de arquitetura descrevem o operário a sua incapacidade seu mau gosto instável sua falta de virtude e aí vamos adicionar nisso o desprezo pelo operariado brasileiro como ele é atravessado pelo racismo já que a colonialidade construiu a pessoa negra como aquela indolente preguiçosa ignorante ao feito o trabalho braçal e não intelectual ao mesmo tempo em que reivindica para o homem branco as qualidades opostas e aí o que que venho tentando mostrar que nesse jogo de espelhos invertidos do desenho como instrumento de dominação isso já nos mostrou Sérgio Ferro mas vai colocar de um lado o arquiteto que é o homem branco distante e acima do operário o homem negro e aqui é importante o homem porque existe também todo o atravessamento pelo patriarcado e as questões de gênero nessa arquitetura na nossa área e aí finalmente a gente vai mostrar que essa cadeia produtiva das tecnologias convencionais está impregnada pelas relações sociais dominantes e de dominação que seguem o princípio da acumulação seja econômica material da produção e do próprio conhecimento e trazendo esse debate para o ensino a gente apresentou em Ouro Preto que teve o encontro nacional de ensino de estruturas nas escolas de arquitetura se não me engano em 2017 eu e Gabriel Cunha a gente apresentou um trabalho justamente mostrando como que o ensino de estruturas exclusivamente pautado pelos cálculos matemáticos tem por objetivo alimentar esta indústria da construção civil esta indústria do concreto das empreiteiras e das suas grandes obras tem muito pouco a ver em preparar o alunado para essas questões estruturais populares a arquitetura menor mais isolada numa outra escala ela não requer esses grandes cálculos ela requer outros conhecimentos muitas vezes completamente ignorados pelas escolas de arquitetura que aqui na Unila a gente vem tentando dar mais protagonismo e aí como você vê o produto essa arquitetura em série mas mais do que isso também é um ensino em série este modelo de ensino de estruturas faz com que o ensino de arquitetura na parte de estruturas em outras também seja igualzinho do norte do país ao sul do país em biomas completamente diferentes como é a Amazônia Cerrado Pampa e aí a gente precisa se perguntar o porquê disso aqui é conjuntinho habitacional minha casa minha vida para realojamentos dos desassentados desalojados por Belo Monte e aí já caminhando para a finalização da minha da minha fala mais recentemente eu tenho trabalhado em como esse atrelamento da arquitetura à ideologia do desenvolvimento nos países latino-americanos se enraiza pela via da arquitetura moderna na América Latina inteira inclusive bastante com os arquitetos renovados bastante conhecidos justamente por essa arquitetura do concreto a experiência modernista representou entre outras coisas a adesão a uma nova etapa da tecnociência capitalismo a qual carrega uma colonialidade tecnocientífica aqui duas obras relevantes Clorindo Testa que é a Biblioteca Nacional na Argentina e o Eduardo do Rádio que é justa sede da CEPAL já que a gente está falando de ideologia do desenvolvimento no Chile mas a gente pode citar o Carlos Villanueva na Venezuela Pedro Ramirez no México enfim uma série de outros grandes arquitetos do século XX na América Latina e é importante que a Unila esse debate é muito significativo sobre os grandes pensadores da América Latina a gente lembrar José Mariátegui que demonstrou em sua obra que as elites locais a sua obra do começo do século XX nunca tiveram um projeto de autonomia nacional que a burguesia latino-americana é subordinada ao imperialismo inicialmente claro respondendo a um projeto colonial e mais tarde após as independências atrelada a crescente geopolítica imperialista e aí a gente vai defender que a almejada superação do patriarcado racista capitalista e consolidação de uma outra relação com a natureza e com as pessoas só será completa se fizermos uma revisão cognitiva radical da tecnologia a que se questionar a racionalidade técnico-científica capitalista pois não bastam mudar os meios de produção e a propriedade sem que a tecnologia seja cognitivamente repensada e o resíduo capitalista da tecnologia combatido e a gente acredita que existem outras formas de fazer arquitetura que vão numa direção oposta dessa hegemônica do concreto da linha de produção das empreiteiras aqui inclusive já falei do Rodrigo está ele aqui na foto fazendo a discussão de um planejamento territorial coletivo no assentamento José de Castro em campo dos Guaitanazes no Rio de Janeiro assentamento do MST e aí portanto para concluir defendemos que a gente deve construir as condições para que essas formas de produção possam vir a ser superadas e fazer valer os desígnios de Mariátegui para um conhecimento autóctone latino-americano sem negar as contribuições dos processos revolucionários do século XX e tomando em conta as implicações de gênero sexualidade raça e classe nessa imprescindível revisão cognitiva da tecnologia e aí só para ilustrar esse último slide os diversos trabalhos que a gente tem feito aqui nessa tria de ensino-pesquisa e extensão trabalhos de acesso gratuito as duas cartilhas o direito ao território no ISU do Maloco morar na barranca é um material bilíngue para dar um old gratuito no site da editora da UNILA esse livro foi lançado em dezembro por o ensino insurgente arquitetura e urbanismo tem diversos artigos diversos capítulos que tratam da questão racial e ali uma outra mostrinha que é um vídeo que a gente fez sobre arquiteturas latino-americanas no canal Maloca no YouTube que é um apanhado das arquiteturas de gramos afro-latinas que junta os vários projetos que a gente fez aí durante uns dois ou três anos nesse vídeo de cinco minutos e aí deixo aqui para finalizar o meu e-mail o e-mail do grupo de pesquisa e os nossos canais na rede sociais e é isso gente com isso finalizo a minha fala e vou parar o compartilhamento muito obrigado muito obrigado André Mazoab belíssima apresentação bastante rico bastante potente eu vou fazer minha explanação meu nome é Fábio Velami professor da faculdade de arquitetura e urbanismo da UFBA coordenador do grupo de estudos étnico de arquitetura e urbanismo professor do programa professor permanente do CEAU que é o centro de estudos afro-orientais da UFBA e vou apresentar aqui para vocês um pouco o que o grupo nosso está desenvolvendo no diálogo que a gente está tendo com a África justamente agora com a Angola no último 15º ao se pós de arquitetura de Angola que congregou seis países se é legal Ghana, Nigéria Moçambique Angola e República do Congo e nós trouxemos um pouco da arquitetura afro-brasileira para discutir com eles lá e a gente traz aqui como forma de reflexão puxando um pouco o campo da arquitetura problematizando um pouco das arquiteturas afro-brasileiras vou te panibilizar aqui para vocês vou ver Sherry isso consigo ver vamos lá eu vou desligar o vídeo vou ficar socorro porque como a internet está um pouco lenta para não ficar cortando e não cair o sistema no final do debate eu volto então a gente chama arquitetura afro-brasileira do campo de construção e problematizando as relações véticas com a racia dos africanos afro-brasileiros que é o tema da mesa e eu vou apresentar os trabalhos que a gente está desenvolvendo vou falar um pouco de quilombos que foi um trabalho de a CCS que a gente fez na comunidade quilombola no Banco do Baiano que é uma ilha praticamente no coração do Paraguaçu que tem seis comunidades colombolas em Salamina Porto Mujur trazer o trabalho de Vilma sobre projetos com ruptura epistemológica afro-centrada afro-referenciada e afro-diaspórica no projeto de arquitetura de terreiros o trabalho de Elis Guilherme sobre a leitura urbana a partir de rupturas também epistemológicas da visão clássica da visão clássica de uma comunidade urbana buscando lei para o que a cidade a partir de outras percepções de cosmopercepções afro-brasileiras a partir da leitura afro-centrada e o trabalho sobre os blocos afro de Inispita que vem se debruçando sobre os blocos afro da cidade de Salvador então nessa perspectiva trago aí os mapas dos quilombos do Brasil lado esquerdo conjunto de mapas meu trabalho de Rafael Zanzio que vem desenvolvendo há bastante tempo da Unibê que caracteriza a área ocupada pelos quilombos no território nacional do lado direito a localização de cada um deles se nós pegarmos esse mapa do lado esquerdo sobreposermos as áreas de proteção ambiental e também as áreas de aviamentos indígenas correspondem atualmente 32% da área agricultável do país daí a pressão do agronegócio das melhoraduras dos lindeiros dos porceiros e sobretudo do agronegócio sobre essa área de expansão alguns quilombos do século XVIII século XIX até o século XVII início do século XVIII de predominância banto e vai se parecer muito com os aladamentos e cidades ali do Congo e da Angola do mesmo período aí tem um trago-buraco de Patu do século XVIII não vou explicar só uma apologia aqui porque eu estou para outro momento quilombos São Gonçalo lá do Araxá quilombos do Ambroso também em Minas Gerais então você percebe que 3,10 quilombolas uma na Bahia uma em Minas Gerais uma em Goiás com a mesma espacialidade com os mesmos elementos que propõem sua espacialidade os surjos as streps as paliçadas todos eles vão ter casa de ferreiro vão ter parcelagem então ter uma espacialidade uma forma tipologia e um programa em termos de quantidade de espaços bastante próximos embora estejam em regiões de Chintas sem função da sua proximidade com a cidade de seus bancos e aí eu trago uma relação nessa leitura dos quilombos tentando buscar uma relação outra forma de ler arquitetura entendendo na arquitetura não a perspectiva de ruptura com a natureza do domínio do homem da natureza que advém do iluminismo mas sim uma conexão entre natureza homem e arquitetura com uma coisa só e arquitetura brotando da terra com as árvores brotas nessa relação do território e cultura e xinicidade entendendo o território na relação com a natureza os ciclos da maré as estações do ano essas relações com o território na dimensão ontológica o qual a terra constitui a identidade dessas comunidades a cultura de diversas manifestações culturais e a tinnicidade com a construção da identidade étnica dessas arquiteturas eu trago o mapa de uma das comunidades que a gente trabalhou que é a comunidade do Vendê que é na Anoel Corpo Baiano e você percebe essa relação intrínseca das casas praiadas com hospitais com piaçava com frotação de feijão da roça de mandioca a intensa relação com o mando de as mulheres associações de mulheres trabalham com a mariscagem de forma bastante forte a cultura da gambua onde criam peixe mas sobretudo o rio com a pescagem então essa relação forte com o território de forma umbilical e a espacialidade dessa casa quilombola no qual ela pode parecer uma coisa simples mas ela está intrinsecamente conectada com essa realidade cultural, territorial e étnica no qual em suas espacialidades vai ter varanda que não vai ser apenas um vale de tradição ela vai proteger a parede de Itaipa mas também vai ser um local apiaçava para fazer a rede para fazer a embarcação os pilares de madeiras onde a vegetação a enrosca de forma espiralar vegetações plantas medicinais e sagradas você vai ter sempre no que tal uma estrutura de fogão de cozinha-lenha para que a casa não pegue fogo depósito galinheiro espaço de corbida a sala vai virar um espaço também de uma pequena capela os dias novenas do patolicismo popular do patolicismo negro vai ser um lugar de destaque e a sua materialidade contra a arquitetura nós pegamos essa casa e cortar essa lamina vocês vão perceber que a madeira tem um tipo de madeira específica para cada elemento então os pilares principais vão ser chamados e tem uma nomenclatura para cada coisa dessa eles vão dar nomenclatura específica para cada elemento estrutural dessa casa então os pilares principais eu vou chamar de forquilha vão utilizar a madeira mais resistente que beriba e sucupira as padeiras das portas e janelas elas vão dar nomenclatura de portá vão utilizar candeia e pau-leite e a grade eles vão utilizar a madeira mais maleável que é o pau-combo e o pau-de-leite e aí o interessante é o seguinte essa técnica relacionada ao saber fazer um patrimônio material passado de geração em geração no qual eles têm uma relação muito forte com o espaço com o território e com o tempo a temporalidade vai ser algo fundamental então eles vão tirar essa madeira sempre no verão e na primavera nunca no outono ou no inverno porque é uma ilha e aí a umidade é uma coisa importante preeminente eles vão tirar sempre três dias depois da lua cheia porque se tirar na lua cheia com a maré alta a madeira enche de cacela aumenta a seção da umidade aí abre poros e entra broca e outros agentes de degradação então eles sempre vão tirar na primavera ou no verão três dias depois da lua cheia com a maré baixa e ao fazer isso eles vão pedir licenças ancestrais que são ressignificadas na comunidade vão pedir licenças a vovó do mangue a vovó do mato a mãe d'água que são ressignificações das africanas como nanã como oxosse e por aí vai e tem um mito fundador do ferreiro que são três pedras do ferreiro que eles sempre vão no local para tirar o barro para fazer a taiva que eles fazem referência fazem pedido fazem orações esse elemento fundador fundante da comunidade quilombola que é esse mito do ferreiro que na realidade é a ressignificação de algum e ninguém passa depois das 18 horas porque ele aparece em meio a marco então é uma arquitetura que é constituída por símbolos por processos por mitos né nem uma casa de taca como qualquer outra né espaço rural porque o patrimônio material as práticas os saberes os fazeres e sobretudo a memória ancestral e os mitos compõem essa arquitetura então as imagens né das suas tecnologias a relação das técnicas que dá intensidade fundamental essa casa porque eles vão plantar algumas árvores na mata e vai chamar abelha por causa das flores eles aí vão fazer pegaturas de madeira para tirar um miolo ou pedaços de madeira para poder fazer uma caixa e botar barra com cortiça para virar uma coluna artificial isso vai ser colocado nas varandas da casa então é uma forma de subsistência material né que vai ser um saber fazer uma prática cultural uma tecnologia quilombola que vai dar identidade antes do grupo isso vai dar o caráter dessa arquitetura né e também no quintal com esses elementos o processo também do como é que chama da castanha com estruturas alimentares atrás da casa sempre no quintal né casa de farinha e aí vai depender da comunidade quilombola a comunidade quilombola às vezes ela é constituída por várias famílias né e cada uma vai ter sua casa de farinha no quintal às vezes uma comunidade é constituída por membros de uma mesma família é um coletivo e aí ele vai ter a única casa de farinha para processar a mandioca de todos eles e aí a riqueza porque todo esse processo desse treinamento da casa de farinha composta pela a moenda né o forno e a prensa não possuem um prego né são prensas de madeiras inteiras como vocês podem ver né é tronco de árvore de 6, 8 metros de comprimento né no qual você tem todo o elemento roscado né voltando lá você vai ter uma peça de madeira um tronco de árvore tirado do miúdo de colocar a mandioca e uma peça transversal no qual ela vai girar e a madeira vai descer e vai sair a água para poder pegar esse material da mandioca para fazer o beijo e a farinha então não tem um prego não tem nada de ocidental do ponto de vista da tecnologia onde a tecnologia passada de geração em geração toda ela é de madeira toda de encaixe né tem o detalhe da rosca o detalhe de encaixe do pé o tronco de árvore a gente funciona com uma prensa tirada de ouro né o detalhe a dimensão da peça de madeira uma árvore de 8 metros um calno inteiro né e o mais interessante é que eu produzi a farinha produzia a mandioca ela é feita através da cantiga dos ancestrais o ritmo do trabalho não é o ritmo do relógio da fábrica mas a cantiga que é passada geração em geração né aí a imagem a mesma coisa é o processamento do dendê né no qual geralmente tem a estrutura no fundo ou da própria casa de farinha né que é muito comum né na produção desse dendê na África Ocidental que vive na Nigéria e é o mesmo processo a mesma tecnologia aqui a gente chama de um recopo de dendê né de dendê de pilão né no qual se tira o dendê da mata né através de sete vivos coloca pra cozer e através da cua vai se tirando sólido com líquido líquido pra poder consumir e beber na feira a parte sólida que vocês estão vendo né pra poder usar como laparina como biocombustível né com a tecnologia também de quilombola né e várias estruturas sempre ao redor das casas né a casa é uma estrutura pra de fogo a linha outra estrutura pro galinheiro pra criar né os porcos outra pra poder fazer um serviço de barbeiro né dentro da região então a casa se projeta pro território e o território invade a casa e aí estruturas né também no fundo onde você tem quase um hotel de galinhas e galinheiros né que dois andares a gente coloca lá pra poder pegar peso pra poder vender pra poder fazer o consumo próprio né algumas imagens e essa relação com o mangue em relação com o rio essa relação da casa com essa território a partir das varandas né no qual você tem as mulheres trabalhando na mariscagem né no catado e da Ustra também né e a tecnologia desenvolvida por eles que é um uso antes era feito de palha agora eles pegam faz esse prisma de PVC com a tela onde coloca a garrafa peste onde o sirinho entra e não consegue sair né o estrativismo da piaçava a produção nas varandas e nas salas né das redes né a produção nos quitais das roças né e os espaços coletivos aí produção nos terreiros né passando aí o trabalho de vila traz aí essa diversidade na nação em São Bador são 32 nações entre as principais casas que a gente tem aqui a Casa Branca o Cantuário o Chapo Alfunjá e o Baluquê né que é a minha casa na nação Virgem né o Ventura e o Comirotologia lá no Recoco do Baianco são os povos que vieram do Dalmé do Benin né a Casa da Mina né tombada pelo Fã né embaixo aqui o Bogum né o Bogum tem processo de tombamento e o Sul do Volco foi tombado pela Fundação Gregorio de Mato são terreiros aí centenários de 1860 pra cá da tradição de São Gigi do Dalmé né os terreiros da nação Nagubudum né muito rico na época do Baiano e da terreira na nação Angola também bastante antigo né de 1850 1660 no caso aqui em Salvador o Bate-Folha que é o mais antigo terreiro Mocambo tombado pelo Ipac terremutura de um tuba Jussara tombado pelo Ipac e o Bendezeiro em Cachoeira né e os de Zeguns que trabalham essa relação com os ancestrais né imagens aí de Ogum na África e no Brasil nesse processo afrodiaspórico né que eu fiz uma publicação no livro de 19 né da arquitetura da sociedade brasileira o maior elabular o tempo de Putão Zegun no Brasil que trata exatamente dessa arquitetura dos Zeguns aqui no Brasil são 13 terreiros né que tem contato diálogo lá com a África como é que essa sociedade secreta conseguiu permanecer aqui no Brasil né e o trabalho de Vilma que trabalha essa ruptura epistemológica no qual ela faz um projeto de terreiro no TFG que foi construído né a partir da pré-existência né considerando o terreiro como local sacralizado a partir do plantio de Axé e já sacralizado por figuras como Exu de Toco né a Mangueira de Ogum e o Caboclo lá no fundo né três árvores que já constituem a espacialidade dessa arquitetura né e para isso ela vai fazer um projeto epistemológico ela vai não vai trabalhar com isso com o programa de necessidades né o pré-dimensionamento né forma referência não ela vai construir uma metodologia coletiva no qual o projeto vai ser desenvolvido através do jogo de busos ela vai os seus usuários são os orixás são os bundus são os equis são os caboclos né então ela vai fazer o jogo de busos vai consultar o caboclo e vai conversar com a comunidade com a participativa e aí vai ser os orixás que vão através do jogo de busos ou através da orixá definir onde cada ilha orixá cada casa de santo vai ser construída a sua localização o seu material né e como é que ele vai ser construído por motirão da comunidade ou através das atividades de levantamento de recursos para poder tratar alguém para poder fazer então foi Nanã Oxum Iamanjá Oxalá Iansã Xangô Oxó Sogui Exô através do jogo de busos que definiu onde ia ser construído sua casa qual o material e a forma como ia ser construído né e nesse processo ela fez a maquete em outro né usando os faras de atoria e alá e o acaçar pedindo licenças ancestrais e elocou no terreno com esses elementos o alá o vara de atoria que é um elemento sagrado do caboclo jogando o acaçar a exata localização dessas construções e a partir disso ela fez a maquete tridimensional localizando essas construções ele também jogou o jogo de busos para Exu e para Algun para o Caboclo para definir o espaço do barracão né os quartos sanitários a coisa sagrada a anel a cheque começou também com a comunidade né os orixás definiram que a árvore de Algun deveria estar dentro do barracão furar o telhado né como está aí localizada com algumas imagens que vocês estão vendo né e aí é conseguiu fazer essa maquete né e a comunidade já está fazendo essa obra já está conseguindo essa obra daí o nome né guiado pelos busos desenhados pelos orixás no qual ela teve um processo metodológico né com repetura epistemológica o diálogo com os orixás através do jogo de busos e com as consultas ao Caboclo que fez as orientações do espaço né utilizando os materiais locais como adobo e tapa de mão e o bambu né é outro ponto vai ser o trabalho sobre os blocos áfricos né trazer essa na série de bloco áfricidade aí eu mostro os blocos áfricos existentes em Salvador Araqueta e Periperi Eleaia na Liberdade Olodum no seu histórico Muzenda também no seu histórico né o o subúrbio carro viário né e o Baleia de Balem em Itapuã né e a gente trabalha isso a partir do pegar como referência trazer um deles aqui que eu li aí que foi fundado em 1974 né no Curuzú na Liberdade Bairro Mais Negros da cidade de Salvador né de origem de habitações escravos de ganho de aluguel escravos domésticos né localizado né entre o miolo e o subúrbio carro viário né próximo ao centro histórico surgiu a partir do terreiro Liaché de Tolu, em 1952, de Mãe Hilda, teve como fundadora Mãe Hilda e o Antônio Carlos, líder Algando, Albolóe, Odete do Santos, que é a queda da casa, e Vivaldo também, que é o organ da casa. E aí o terreiro tem esses três elementos de análise em relação à cidade, três eixos de análise. O primeiro é a relação ao terreiro com o Bloco Áfrio, a relação ao Bloco Áfrio com os brasileiros, através de três eixos de análise. O primeiro seria a relação ao Bloco Áfrio e cidade a partir da resistência, da ancestralidade. O segundo, a resistência e o terceiro, a estética. Em relação à ancestralidade, a maioria desses blocos usados surgiu de terreiros então a alta hierarquia do culto é a mesma associação, o mesmo núcleo central de fundação do Bloco Áfrio, foi eles que primeiram o caráter daquele Bloco Áfrio, destruíam sua política e, sobretudo, o calendário relacionado a esses dois. E aí eu tenho a resistência no eixo da resistência, os blocos áfrios constituíram a substituição do que seria o centro social de urbano da cidade de Salvador nos anos 70 e 80, que traga a decadência. Então, eles funcionam, além do carnaval, 365 anos por dia. Eu já estou finalizando aqui, no qual eles implantaram escolas municipais, no caso aí, a Escola Manhilda, da primeira e terceira série, implantando a lei 10.179, tem cursos de percussão, cursos de bandas de... grupo de dança, afro, grupo de percussão, grupo de teatro, tem curso profissionalizante para os jovens e adultos, tem geração de emprego e renda com grupo de mulheres que trabalham com roupa afro, tanto para o carnaval quanto para a exportação, e para o culto de Salvador e da cidade do Reconcavo, e tem toda a ação de saúde também do Bloco. Então, durante 365 dias do ano, além do carnaval, tem ações fundamentais de resistência da população negra no bairro. Aí, o grupo de percussão, certas mulheres na fábrica de roupa, de tecido afro, para poder... da estética afro. O espaço, onde acontecem as manifestações ao longo de todo o ano, várias manifestações do bairro, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia dos Estudantes, São João, o espaço de ensaio, de apresentação, e a estética da própria arquitetura, que tem na arquitetura, esse elemento fundamental de resistência, que seria o terceiro eixo, que extrapola a arquitetura e a felicidade. A questão dos símbolos, as estampas, as roupas, os turbantes, as músicas, tudo constitui um conjunto com a própria arquitetura. Então, tem aqui o portão de entrada com elementos de adigana, dos orixás, com os animais dos orixás consagrados, as ervas sagradas. Está aí as cores da fachada, o pão africanismo do preto, do vermelho, do amarelo e do verde, que está impregnada na fachada com os elementos dos buzos. Que está aí na faixa, os quatro buzos colocados na fachada, a máscara do perfil azediste, que é colocada na cobertura do telhado da casa, do bloco afro. E que isso vai, transporta da pele da arquitetura para a pele do corpo negro, através das roupas, que todo ano eles escolhem o país africano para fazer o tema do carnaval. Aí vão fazer um design com as roupas que fazem e falam da história daquele país, a música também, o ritmo, tudo isso é uma construção no qual o bloco afro para a propriedade metal e a estética como elemento de valorização da população negra. Tem algumas imagens aí do desfile da deusa do ébano, que é muito importante no bloco ali aí. E para fechar, aí uma ruptura epistemológica, mas só mais três minutinhos, Luiz Guilherme, que trabalha o bairro negro, problematizando ele como a relação das áreas vegetais, os espaços coletivos, os quintais, os espaços sagrados, os mercados. Aí o mapa de Salvador, com a distribuição da população negra, parda e branca, mostrou exatamente o que é que é o conceito da população negra, o bairro da deusa da federação. E aí ele faz uma ruptura epistemológica que ele vai ler essa cidade, esse bairro, não a partir da morfologia clássica, da avenida, das vias locais, do lote, da quadra, ele vai ler a cidade, o bairro, a partir desses três elementos, a rede atua brasileira, que nós chamamos de encruzilhadas, caminhos e terreiros. Essa relação, os terreiros como ponto de energia do bairro, foram os elementos geradores desse bairro no século XVIII, no século XIX, que tem os bairros dos terreiros mais antigos, como a Casa Branca, o Bogum, o Patatiobado, o Cobre, estão aí. Então o bairro se formou, se organizou a partir dos terreiros, as encruzilhadas e os caminhos que conectam esses terreiros. Aí está a localização das principais encruzilhadas, o acesso do bairro, o Largo do Ejeitário da Federação, o Largo do Bogum e o acesso ao bairro. E aí as encruzilhadas começam a morar de Exu, Leba e Nesila, na tradição Queto, Angola e Jeixe, os caminhos como o fluxo de axé, as vienas, as ruas, as escadarias, como esse elemento que vai conectar os terreiros a partir das encruzilhadas, criando essa rede, esse fluxo de axé. E os terreiros de Padomblé como esses elementos fundamentais como nucleações urbanas, estruturação urbana e que gera o bairro. Aí três principais terreiros, a Casa Branca, o do Bogum, que são bastante antigos, no início do século XVIII e o século XIX. E aí ele vai trabalhar as áreas verdes, tanto nos terreiros quanto nos esquitais das casas, nas áreas coletivas, nos terrenos baldios e nos limiares que seriam as fachadas, os muros e coisas dessas naturezas. Aí ele trabalha esse verde, essa vegetação que eles utilizam para produzir os alimentos, que usam como tempero na comida, comestível, essa vegetação comestível, também a vegetação de caráter sagrado, litúrgica, do Candomblé e também essa vegetação vinculada às remédios, presente num local extremamente abençado, extremamente abençado, mas que se mostra num micro olhar, num olhar mais afro-brasileiro, bastante plural, bastante pulverizado e formando uma rede em todo o bairro, presente nos quintais, nas ruas, nas calçadas e nos terreiros. E aí, como projeto, essa proposta de criar um alá verde, um alá, que seria numa estrutura que se conectasse, criasse uma conexão de axé, partindo dos terreiros, do chão dos terreiros, ganhando as ruas e passando para as encruzilhadas, com referência ao ritual do alá, de Oxalá, as águas de Oxalá, que abre o ciclo das festas dos terreiros na nação queta, a imagem do Bogum, que seria estrutura de bandeira de bambu, com a tela metálica, no qual estaríamos vegetação vinculada aos terreiros, fazendo essa conexão, no qual teria elementos da vegetação branca, para vir três espécies que dariam a floração branca em época diferente do ano, para fazer essa reprodução desse alá, do alá de Oxalá, das águas de Oxalá pelas ruas do bairro, conectando os terreiros, conectando as encruzilhadas, que são locais litúrgicos importantes na presença de Ixu, e as ruas como elemento de conexão e fluxo de axé. Então, com isso, eu fecho a apresentação da gente, fecho aqui o compartilhamento, trazendo essa reflexão de uma ruptura, dessa ruptura epistemológica da forma de ler a arquitetura e a cidade, da forma de ler o território, a arquitetura e a cidade, se baseando nessa racionalidade moderna, ocidental, e buscando, através do diálogo com as comunidades, com a imersão, com a comunidade, nessa mundanidade do mundo, das populações negras, seja o quilombola, seja os terreiros, seja os bancos afros, se aproximar dessa sua cosmopercepção, sua cosmovisão, também seu conjunto de éticas, valores estéticos, tentando produzir análises e propostas afrocentradas, afroreferenciadas e afrodiasportas. É isso que eu trago para vocês em termos de reflexão da arquitetura, da cidade e território mais afrocentrada. tá bom? Um abraço a todos e vamos agora para o debate. Perguntas? Vou ver aqui no chat. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Sim, Joana. Bom, gostei muito de ouvir todos os trabalhos, assim, e vou fazer uma pergunta que não é especificamente para ninguém, assim, mas que articula, mas a partir da sua fala, Fala. Você, muito interessante, assim, ver, né, essas várias leituras da cidade, da arquitetura a partir de outra perspectiva, eu sou professora lá da FAUSP e a gente começa lá na antiguidade grega, né, e isso tem sido cada vez mais afetivo em termos de debate lá entre nós, né, e então queria muito ouvir as falas de vocês aqui. Mas eu fiquei pensando, né, e aí pensando no trabalho do Carlos e também tem uma pergunta para vocês três e depois uma pergunta para a André. Essa ideia, esse último trabalho que você mostrou, né, e que olhar a cidade, né, não a partir daqueles elementos que normalmente a gente olha, né, mas olhar para as inclusiveadas, os caminhos, os terreiros e tal, eu fiquei pensando que é uma entrada muito potente, né, daí pensando no trabalho do Carlos e pensando no trabalho da Joana, uma pergunta é se para além das festas e você, Joana, para além das casas, se vocês também olharam para isso. Por que que eu estou perguntando isso? Porque eu estou estudando os bairros aqui de São Paulo, né, na capital, que são os bairros de jardins e tal, um pouco para olhar a assimilação da arquitetura moderna por aqui. Só que daí eu comecei a andar por esses bairros, Alto da Lapa, Alto de Pinheiros, etc e tal, olhando e andando pelas praças e áreas arborizadas. E a quantidade de presença de trabalho nesses lugares é imenso, né, e eu comecei a prestar atenção nisso, porque são bairros que são descritos como bairros estritamente residenciais, de uma classe média, branca, média, alta, e tem outras pessoas andando por ali, né, então uma coisa é perguntar para a Joana e para o Carlos se vocês também pensam a partir disso, né, inspirados aí pelo que o Carlos falou, e daí para a Andréia, Andréia, eu fico pensando, eu concordo totalmente, né, com a sua leitura, assim, mas fico pensando se a maneira de trabalhar a tecnologia é essa maneira com que a gente trabalha a tecnologia ou se é o material em si. Fico pensando se a gente também, se a gente trabalhasse, por exemplo, com aço, se a gente não ia ter as mesmas contradições que no concreto armado ou se a gente trabalhasse com madeira, se a gente também não teria essas mesmas contradições, ou seja, não é o material em si somente, né, e todo o que envolve no material, a técnica, mas a maneira como a gente a aborda. Eu queria que eu ouvi um pouquinho mais vocês sobre isso. Enfim, são perguntas um pouco mais desconexas, mas eu estou aqui pensando com vocês, e obrigado, gostei muito de ouvir. Obrigado, Joana, obrigado para suas colocações, suas observações. Passa a palavra, né, para Carlos Henrique e Andréia Mazoabe, depois Joana Olívia, Joana Dark, e eu finalizo suas perguntas. Tá bom? Palavra para Carlos Henrique e Andréia. É, não, rapidamente, então, Joana, sim, a gente, enfim, acho que isso, pegar pelo índice espacial que você deu aí nessa questão de ter trabalho na rua e tudo, é uma coisa que muito recentemente, enfim, eu nasci em Brasília, morei quase toda a minha vida aqui no plano piloto, e aí, agora eu vou esquecer, esqueci o nome da professora, cara, esqueci mesmo, mas ela é professora da UFA, é a, que dá arquitetura popular, Márcia, não sei. Márcia Santana, professora Márcia Santana, que é do UFA, é do coletivo, Márcia Santana. E ela falou aqui, na época, ela morava aqui nos anos 80, que foi os primeiros contatos que ela teve com o terreiro de laje, foi assim, nas Asa Sul, aqui nas comerciais, e tal, e eu tenho muito essa lembrança também, hoje em dia não vejo mais isso no plano piloto, mas via bastante esses índices, assim, de eu cruzava o tempo todo atravessando essas, esses sinais, assim, essas coisas, e aí acho que isso, assim, a ausência disso no presente, eu não vejo mais tanto, acho que um índice de pensar modificação e transformação de perfil desse espaço, e acho que é uma maneira também de mostrar que, tanto do ponto de vista teórico, quais são as fontes intelectuais que vão ser mobilizadas para pensar, mas também do ponto de vista dos fenômenos de fato, fontes que tradicionalmente não são empregadas para fazer um determinado estudo, às vezes podem ser incorporadas, assim, e vão, em certa medida, ser informadoras de uma, estou nomeando aí a partir do professor Alme Farias Filho, sim, dessa prática urbanística, que é o conjunto de expressões e experiências que não se resume à nossa prática profissional, mas está expandida do ponto de vista simbólico, material e tudo para todo o conjunto da sociedade, assim, acho que isso é um fator determinante, tem esse determinante para os trabalhos aqui, essas fontes mobilizadas. Sim. Eu agora falo. É, pode falar, agora com a palavra, Andréa. É, tá, é, não, é, obrigada, Joana, bem bacana, aí a tua colocação, evidentemente, a gente tem pensado sobre isso também, e quando a gente, você falou o aço, inclusive, o aço está incluído no concreto armado, né, é a parte do armado, né, num primeiro momento a gente se dedicou a estudar a cadeia produtiva do cimento, mas a gente tem um aluno e um mestrado estudando a cadeia produtiva do, né, do aço também, mas é evidente que isso se relaciona com o modo de produção, né, com o consumo, com o escala e com o capitalismo, né, então, a gente está falando de uma superação do capitalismo que não pode ser separada de uma superação do patriarcado, do racismo, a gente entende todas essas lutas em conjunto, né, e aí a gente vai dizer que algumas das experiências socialistas, e aí, inclusive, falta, gente, dados para a gente ter mais apuro, por enquanto, é uma hipótese, né, que algumas dessas experiências também apostaram na produção em grande escala, né, e esta produção continua oprimindo o trabalhador, mesmo nos países socialistas, né, então, é nisso que a gente diz que a gente tem que mudar essa gramática da tecnologia, essa gramática do fazer tecnológico, né, que ela tem que vir junto, né, quem fala do resíduo capitalista na tecnologia é o Renato Dagnino, da Unicamp, que não vai trabalhar isso na construção civil, mas vai trabalhar isso no debate sobre tecnologia, né, e aí a gente acredita que é possível outras formas desse fazer arquitetura, e claro, esse foi um recorte que eu dei para a minha apresentação, mas a gente tem trabalhado aqui com quilombo aqui perto, né, com os terreiros aqui na região, com a população ribeirinha, a gente tem aqui grandes rios, né, internacionais, e aí tudo isso vai se retroalimentando, né, e claro que eu acho que você está em São Paulo, quem está no sudeste, nas grandes cidades, às vezes tem alguma dificuldade de fazer esse deslocamento, porque é muito natural que a solução do concreto seja a resposta para a grande cidade, mas a gente também tem feito um debate de que 70% da população brasileira vive em pequenas e médias cidades, 33 milhões de brasileiros vivem em municípios com menos de 5 milhões de habitantes, 5 mil habitantes, então é uma relação do espaço urbano com o rural que é outra, né, e aí a gente também vê que a colonização dessa tecnologia nesses espaços ela é completamente maléfica, o quilombo que a gente trabalha aqui perto, né, o quilombo Apepú, tinha sido contemplado pelas casas do PNHR, que é a versão rural do Minha Casa, Minha Vida, que era um projetinho padronizado de uma casa urbana e é o mesmo projetinho permitido de norte a sul do Brasil, que não tinha diálogo nenhum com aquela realidade, né, então a gente acredita que uma assessoria técnica, que o arquiteto mais capilarizado no território, a gente tem também um problema do arquiteto se concentrar nas áreas urbanas e sobretudo no norte-sul do Brasil, então que um arquiteto mais capilarizado, com essa assessoria técnica perto da população, porque também o foco aqui da UNILA é muito resolver a questão habitacional, o nosso debate tem a ver muito com a habitação, e a gente acredita que a resposta, pelo menos um bom caminho para essa resposta, não é essa arquitetura em massa, que é a arquitetura que exige este concreto armado, que na verdade também alimenta a própria especulação imobiliária, enfim, tem todo o concreto, o cimento que vira commodity, tem a financiarização também da produção da habitação, porque é uma habitação como mercadoria, então como é que essas coisas estão todas relacionadas, e quando a gente tira o foco da grande cidade, isso tudo aparece com mais evidência, então enfim, claro que é um debate que ainda segue, que está sendo construído, e a gente vai adicionando essas camadas de complexidade na medida em que a gente vai avançando aqui nos nossos estudos, mas acho que a tua pergunta é bastante bem colocada, e eu fico feliz de ter travado esse diálogo contigo. Obrigado, obrigado Andréa, faço palavra agora para a Joana. Joana, tudo bem? Faz tempo que eu não vejo a Joana, participei numa mesa que a Joana estava na sala um dos primeiros enamparques. Então, Joana, a gente tem trabalhado numa questão que parece batida, mas que é fundamental para que a gente possa olhar as cidades e perceber as impressões afros presentes na arquitetura. A gente precisa lidar com a história das arquiteturas africanas nos currículos acadêmicos dos cursos de arquitetura e urbanismo para entender o quanto migraram desses saberes para a produção da nossa arquitetura. Presente muitas vezes na arquitetura popular, claro que também na arquitetura erudita, se a gente vai para o período colonial do nosso país e outros momentos da história, mas também e sobretudo na arquitetura popular. essa arquitetura que muitas vezes passa pelos olhares de muitos como arquitetura pobre, sem significados, sem representações. Então, eu acho que a gente abordar as culturas africanas, os seus saberes, as suas formas de construir, as suas arquiteturas, a gente permite aos nossos alunos que eles passeiem pelas cidades percebendo que as marcas africanas, que os saberes negros, as suas práticas estão presentes ali, nas mais variadas formas de ocupação do espaço. Então, para mim, a educação é a grande ferramenta que nós temos aí para que esses nossos olhares sejam aí cada vez mais despertados para esses patrimônios afro-brasileiros. eu fiz uma fala recentemente numa live com uma professora do Estado de São Paulo, Ana Coteban, acho que é isso o nome dela, e ela me falou nossa, Joana, eu nunca tinha olhado para o quintal da minha família como patrimônio, eu sempre me envergonhei dele pensando que ele era um quintal pobre, e não, se a gente entende toda a concepção africana das mais variadas culturas, das mais variadas significações que aquela ocupação daquele território mantém, a gente vai entender que aquilo ali é patrimônio, que aquilo tem significados, que aquilo é resposta a uma série de impedimentos a que essa população foi, eu posso dizer, que a ela foi oferecida, então a gente tem que recorrer a esses instrumentos educacionais de saberes para que a gente possa olhar a cidade a partir de novos olhares e novas perspectivas, trazendo esses sujeitos tão comumente ocultados, e a gente tem acompanhado o trabalho da UFBA e também de outras universidades, no nome do professor Fábio Velami, que vem contribuindo para que a gente entenda a arquitetura afro-religiosa, a arquitetura afro-popular, a arquitetura afro-erudita, então é muito bom a gente saber que a gente tem programas que estão comprometidos, com essas vertentes em trazer esses saberes para todos, não só o pessoal da arquitetura, mas para todos os estudantes, acho que é isso. Respondendo aqui também, respondendo a Joana, a Joana Mello, pegando um palinha de Andréa, há uma coisa importante, há uma concepção que os africanos quando aqui chegaram ou eram pigmeus, ou eram aqueles selvagens lá de Tarzan, folhas em branco que não tinham conhecimento, e na realidade eram civilizações às vezes até milenares, construíram sociedades, impérios, reinos, com tecnologia e por aí vai. E todos eles vieram para o Brasil, aí tem uma referência importante para a análise disso, é o Manel Quirino, o Manel Quirino que se debruça no século XIX, do século XIX, século XX, sobre os artífices, sobre os artistas negros, trabalhando as profissões negras, e ele coloca esse queixo, então os escravos vieram para cá e não vieram aleatoriamente, porque os fãs de achante vieram para o Brasil no século XVIII, região do Gana, da Costa do Ouro, porque eram exímios mineradores e exímios ouvires, e foram para Minas Gerais, não foi à toa, a mesma coisa os bantos, e os bantos exímios agricultores, certo? Do que dominavam, desenvolveram várias ferramentas, tecnologia, a enxada é africana, a enxada é portuguesa, a enxada é africana, não vieram aqui à toa, como os bantos, ou como os urubais, os dominianos, os ralçais, vieram para o final do século XIX, que eram exímios construtores, pegar os palácios do tempo do Dalmé, Império de Oió, de Badã, e Leifé, são fantásticos, então é nessa perspectiva, não são papéis em branco, então vieram para cá, trouxeram conhecimento e tecnologia, entendeu? Faço a palavra para outros. A gente vai ter mais uma rodada de questão, Fábio, dá tempo? Já vamos encerrar? Já estava, como faltam três minutos, eu pediria que cada um fizesse as considerações finais para a gente poder fechar, né? Aí eu passo aí na ordem das apresentações, Adriana Moazade, Carol Zerrick, Joana Dark, e eu fiz. Foi a Joana que apresentou primeiro, fala Joana, você. Essas mulheres me confundem. Eu queria agradecer mais uma vez a organização do Enampar, que é o professor Fábio Velami, em nome do Arquiafro, a oportunidade de compor essa sessão livre, em debater esses temas tão necessários e urgentes de serem tratados nos programas de arquitetura e urbanismo das universidades do nosso país, e me colocar sempre à disposição para colaborar com as pesquisas, debates, eu acho que a gente tem aí uma rede sendo constituída, tendo o professor Fábio Velami à sua frente, com muita garra, com muito conteúdo que precisa ser, disseminar esses saberes, essas pesquisas que nós estamos produzindo. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que também acompanhou, ao pessoal da técnica, um abraço a todos e obrigado. Carlos Henrique, por favor. Não, só agradecer mesmo também aí a todo mundo, obrigado pela pergunta, Joana e pelos debates, obrigado pessoal do apoio aí, Carolina e Ana Luíza, todo mundo dando a parque, obrigado pelo convite, Fábio, para a gente manter a interlocução, obrigado a todo mundo. Adriana, por favor. Não, eu agradeço também, foi ótimo, inclusive, como o Carlos falou, a gente se ouvi, os nossos trabalhos de maneira organizada, inclusive entre nós, conseguir conhecer melhor o trabalho de todo mundo, entender as convergências, então, eu agradeço por essa tarde de debate e vou deixar como última recomendação, deu tempo ali, coloquei o link para o livro sobre ensino, a gente também aposta com o Joana na educação, aqui na Unila a gente tem já, sei lá, desde 2014, a gente tem no nosso PPC as disciplinas arquiteturas afro-brasileiras e arquitetura e cidades africanas na graduação, então, a gente tem já uma experiência de cinco ou seis anos de ministrar essas disciplinas, estão registradas nesse livro sobre ensino e outros artigos sobre essas questões, também o caderno Maloca, que é um caderno que a gente está fazendo para a popularização do conhecimento, que é traduzir todas essas pesquisas de uma maneira fácil, o primeiro número foi dedicado ao Quilombo Apepú, a gente está produzindo agora, inclusive tem a participação do Fábio nesse segundo número, que é um dicionário visual da arquitetura religiosa afro-brasileira, deve ser lançado, espero, ainda em março, estamos finalizando a diagramação, tem um dos textos importantes do Fábio, e é isso, seguimos aí neste debate, eu espero que seja cada vez mais comum, cada vez mais pessoas e trabalhos interessantes para a gente partilhar essas questões todas, obrigada aí a todos e todas e boa continuidade de Anamparque. Agradecer, agradecer a todos os membros aqui do AfroArc, esse coletivo dos pesquisadores da arquitetura urbanística afro-diaspora, que está construindo coletivamente já há dois anos, já o segundo encontro, a gente já vem trabalhando com alguns há dois anos, outros há três ou quatro anos, e agora a gente está juntando tudo para poder se integrar, e dizer com o coletivo, o coletivo novo, que tem como esse objetivo apontar a pesquisa de ensino e extensão das relações antinoco-raciais dos africanos e afro-brasileiros na pós-graduação e graduação. Eu acho que esse é o grande objetivo do grupo, está divulgando, além dos trabalhos de cada grupo de pesquisa no qual cada membro está vinculado, a sua produção, criar a musculatura, tensionar isso, disputar essas narrativas, disputar essas metodologias, sistemas dentro da graduação e da pós, para poder realmente produzir rupturas na formação do arquiteto urbanista, produzir arquitetos, conseguir formar arquitetos mais sensíveis a essas questões tão caras à sociedade brasileira, e que a gente possa, sobretudo, formar cidadãos mais humanos, já que nós vivemos hoje uma catástrofe humanitária no nosso país. Acho que o objetivo maior nosso é isso. E aí agradecer a todo mundo, agradecer a Carlos Henrique por ter aceitado estar aqui com a gente hoje, a Adriana Moazab, Joana Oliveira, dizer mais uma vez que, além deles, Ana Barone e a professora Anny Ivo estariam aqui com a gente, Ana Barone trabalhando a questão, a partir do labirraça, a presença negra na primeira metade do século XX em São Paulo, e a professora Anny trabalhando a questão necropolítica da população negra nos bairros de Salvador, a violência urbana e o racismo institucional nas cidades brasileiras, não puderam estar presentes com motivos de saúde, problemas técnicos, mas fazer parte do grupo e como esses aqui outros que não puderam estar, sobretudo da África. Mas vamos em frente, obrigado mais uma vez a Carlos, André, a Joana, obrigado a todos que estavam aqui e apenas o início de uma longa jornada e um grande travessia, uma travessia afrodiaspônica. Um abraço a todos e ao próximo encontro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL